Aí YouTube, estamos indo embora aqui, nem acabou o Super Bowl, mas nós já estamos indo embora, porque o Patriots está tomando um couro ali, ainda tem tempo, vamos ver se, olha o estado do Paulo como é que está, trançando as pernas, olha como é que está avião, nossa senhora, é isso aí rapaziada, e aí bico sujo, qual que é? Vamos pesado ou não vamos? Olha lá cara do bico sujo olhando, só tem pau no cu aí, faltou não ter, todo lugar tem, bora bora bora, tamo junto galera, é a galera do Mafu ali, galera do Mafu ali, vamos dividir esse pessoal aí para ninguém sozinho, Ué, os cara está com dois carros patrão, e você está com um carro, você não vai com nós né, você não vai com nós né, não, então é o seguinte, um vai com o Aliquim mano, e eu vou com você trouxa, bora, fechou ué, vai com o Aliquim lá, bora, demorou, olha o estado do Paulão, não consegue nem trocar ideia, aí Aliquim, aí Roger, ô falou, eu até esqueci aí, tamo junto moleque, tá vendo que nós conhecemos, certo moleque, tamo junto, vai com Deus aí, A próxima nós vamos causar, aí sobe o vídeo lá sem edição seu cuzão, você vai editar, você tá fudido sem editar, eu vou comentar lá, você tá fudido, aí Paulão, caralho, porra, vai causar mesmo nessa porra, que se foda, caralho, ô galera, desculpa aí, eu não sou esse tipo de pessoa, entendeu, eu sou uma pessoa centrada, Eu tô colando aqui no mal moral, fazendo uma rima, não é, é que esse Paulo aí, ele é cheio de graça, daí eu fico igual ele, começa a falar errado, eu começo a falar errado igual ele, Tá ligado, haha, fala aí como é que é, é nóis, como que é, show de bola, show de bola, não, o carro, não, vamos pro nosso carro, cadê nosso carro, peraí, peraí, cadê nosso carro? Não, não, cadê nosso carro, não, nosso carro de verdade Ô Thiago, tá louco? Não, tem que ter um carro da hora aqui pra nós fingir que é nosso Não, esse aí eu não vou filmar, ah, não, não, esse aqui é velho, esse aqui é velho Tem que passar a realidade, irmão Não, vamos, 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 vamos escolher um carro melhor ali, fingir que é nosso Não, aqui esses estacionamentos dão até medo, velho, isso é louco Isso é louco, galera, o Ruter só tem pobrinho, mano, não tem um carro de responsa aqui, mano Eu não vou filmar o nosso carro não, porque eu vou falar um negócio pra você Ó, o nosso carro, ele tem uma manha, peraí Essa manha, tem que dar dois tapas na porta pra ela poder abrir É uma manha Eu não vou filmar aqui dentro, tá ligado? Aqui, ó, teto solar, irmão Não, não, Paulo É teto solar, Thiagão Paulo, fica quieto Eu não vou filmar, Paulo, vai devagar, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ó, galera, eu não vou filmar aqui dentro, mas eu vou dar uma breve descrição Vocês conhecem lá o Rio Tietê em São Paulo? Não, calma, galera, não fica assustada, não Não tem o Rio Tietê em São Paulo? Ó, pelo menos o vidro sobe, nossa Peraí Peraí, não, não, não abre o teto agora, não Nossa, abri o teto Peraí Aí, não tem o Rio Tietê em São Paulo? Beleza Aí não tem aquele guindaste Sabe aquele guindaste que fica na margem do Rio Tietê Recolhendo o lixo do fundo do rio Aquele guindastão pá Tipo um trator, tá ligado? Que fica removendo aquele lixo Tal Beleza Aí agora você multiplica por três Certo? Você faz vezes três Daí não sai aquele lixo Com aquele barro Com aquela água Cheirando peido Agora a gente vai chegar Aí Agora pensa Pensa num carro, feio É o carro do Paulão Isso que aí, Rod Aí, falou, Rod É nóis Nem buzina, vem Nem buzina Da hora que você buzina O cara ouve só o barulho De você batendo no volante Cadê o Eriquim, mano? Pião Vamos que vamos Na nossa pegada Não, acerta a marcha Primeiro é pra frente A primeira é pra frente Cadê os carros? Não, porque esse carro É um dispositivo de segurança Porque quando a pessoa Vem roubar Ela não consegue nem engatar a marcha Não, o dispositivo de segurança Nesse carro é o seguinte Liga o Eriquim A hora que a pessoa Chega ali E pega na maçaneta da porta Já morre com alguma doença Algum vírus Altamente letal Tá ligado? Mas caso a pessoa Sobreviva A esse vírus Que tem na porta Quando ela entrar aqui dentro Vai ter um monte de salamandra Manja Aqueles Aquelas tipos de sanguessuga Tá ligado? Dentro do carro Que é um criadouro de salamandra Dentro do carro Aí se o cara não sobreviver É isso Tá ligado? Se o cara sobreviver Quer dizer Bom, o cara é fodidão Pá forte O caralho Aí a salamandra foi Sugou todo o sangue dele E não conseguiu matar ele Tá ligado? Aí ele pode Morrer contaminado Através de algum vírus mortal Que ele pega no banco do carro O que que é, Paulão? O que que você tá falando? É isso aí, galera Deixa eu desligar aqui Que senão nós não vamos conseguir chegar Tá ligado? Nós não vamos conseguir chegar no lugar Galera, tamo junto Esse é o vídeo final do Super Bowl Um beijo, um abraço Um cheiro, um amasso Pra todos Igual o Bronx Aí salve Bronx Aí salve família Salve Zona Leste Zona Sul Zona Norte Zona Noroeste Zona Oeste Tamo todo mundo junto E misturado Paulão, ó o cara entrando aí Na nossa frente, Paulo O Paulo, ele... Não tô vendo não, bicho Ele não tá nem enxergando Mas tudo bem É bem que ele não é Tamo junto, galera Fiquem com Deus Quem gostou Deixa o like aí No vídeo Se inscreva no canal Compartilhe Até o próximo vídeo É nóis Tchau